mas o Grêmio já tá chegando de novo a bola chega com o Wallace, vai tentar bater o Wallace GOOOOOOOL do Grêmio o Wallace, o Pog, o Wallace ele toca um míssil de fora da área pra cima do goleiro Thiago Rodrigues, ele tá chutando garrafinha d'água, chutando camiseta ele tá indignado mas o Pog e o Wallace chuta um míssil de fora da área um torpedo e ele tá fazendo um a zero pro Grêmio pra sacudir a nação azul na arena do Grêmio tá lindo de ver o povo balançou Pog e o Wallace, Gabriel, Grêmio um a zero dale Grêmio, Gabriel golaço do Wallace de fora da área uma bucha do Wallace o Wallace inclusive que nesse ano de 2016 parece que aprendeu a bater de fora da área nos jogos lá ainda do gauchão mostrou isso um a zero pro Grêmio o Grêmio faz justiça porque realmente só quem joga aqui na arena é o Grêmio o Grêmio aperta com tudo apertou bem o Grêmio conseguiu roubar Pedro Rocha ainda Pedro Rocha tá dentro da área no meio pra fazer Bobô do Grêmio do Grêmio Bobô jogada de Pedro Rocha 47 minutos e 15 de partida o imortal Grêmio o imortal Tricolor o Grêmio que tá sendo uma característica dele no campeonato deixa pra resolver no último minuto deixa pra matar a torcida do coração e o Bobô o Bobowski ele tá fazendo o povo azul sacudir na arena Gabriel cara eu só digo uma coisa pra vocês que vêm aqui nesse estádio fiquem até o final de todos os jogos sempre pega o estacionamento trancado não interessa não interessa jovem fica até o fim do jogo fica até o fim do jogo porque a gente vai ganhar todos os jogos aos 49 do segundo tempo